Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo! Aproveitando a oportunidade eu quero trazer algumas dicas de como escolher uma boa parafusadeira bateria respondendo já alguns comentários que a gente recebe algumas perguntas sobre como escolher uma boa parafusadeira. Então são perguntas que a gente sempre recebe nos comentários e até por e-mail também. Então quero nesse vídeo trazer esclarecendo alguns pontos que eu considero na minha experiência para escolher uma boa parafusadeira para os trabalhos. Bom, então aqui para começar, alguma coisa que para alguns pode ser não tão necessário, mas eu considero uma coisa importante para uma parafusadeira, uma maleta para guardar ela e para carregar, transportar. Então é essencial a gente procurar comprar uma parafusadeira com a maleta. Então eu geralmente uso a velocidade 2 para perfurar as madeiras, que é mais rotação e menos força. Na velocidade 1 é menos rotação e mais força, eu uso mais para parafusar. Outra coisa é o controle, o anel controlador de torque é algo comum das parafusadeiras também. Aqui a gente tem as funções de parafusar, de furar, furar sem impacto e perfurar com impacto. Então gatilho com controle de velocidade. Bom, basicamente esses são pontos básicos. Agora tem alguns pontos aqui que eu quero destacar, uns 5 pontos que fazem a diferença em uma parafusadeira a bateria. Então eu quero destacar os os seguintes pontos. Lembrando que baseado na minha experiência e respondendo aí alguns comentários daqueles que estão querendo comprar, talvez uma parafusadeira e quer pegar uma parafusadeira e venha atender aí nos trabalhos, na marcenaria, também no dia a dia em casa. Então uma coisa que eu quero destacar de início aqui é o mandril. O mandril de metal faz muita diferença na robustez da ferramenta. Aqui na hora de apertar a broca, né? Então depois que a gente começa a trabalhar, a gente pode perceber que além de fazer um melhor aperto, passa mais segurança e robustez para a máquina. Ou então segundo, terceiro e quarto ponto tem a ver com a bateria, que eu considero o coração da ferramenta. É que às vezes a pessoa pode olhar mais a parte estética e esquece daquilo que é uma das coisas principais em uma parafusadeira a bateria, que são as baterias. Então uma coisa que a gente deve observar é que é sempre bom adquirir uma parafusadeira com, no mínimo, duas baterias. Isso no dia a dia, se a gente for fazer um móvel e se for um móvel maior, provavelmente uma bateria só pode te deixar na mão. Já duas baterias, enquanto uma está carregando ou enquanto você está utilizando uma outra, pode estar carregando. E outro ponto é o carregador bivolt. Nunca se sabe às vezes onde a gente vai fazer um trabalho, então é bom sempre adquirir um carregador bivolt. No caso desse aqui é um carregador bivolt automático. E aqui o quarto ponto, ainda falando das baterias, é sobre a autonomia. No caso dessa aqui, bateria de 2 amperes acima já são boas baterias com boa autonomia. No caso dessas baterias aqui, elas têm uma autonomia fantástica. É uma parafusadeira da marca Henry, que eu tenho testado aqui. E as baterias têm pressionado. Então, baterias de 2 amperes ou mais, são baterias que eu considero baterias boas com uma ótima autonomia. Então, a autonomia da bateria é algo que vai valer muito a pena, vai fazer a diferença com certeza nos trabalhos, na produção, na hora de você colocar a mão na massa mesmo para desenvolver projetos, a autonomia vai contar muito. Por já que estamos falando aqui da bateria, deixa eu lembrar aqui um pequeno detalhe, que é sobre a luz de LED. Muitas parafusadeiras, ou a maioria, vem com a luz de LED aqui. Porém, a luz de LED nesta posição, aqui no encaixe da bateria, nessa parte aqui, fica melhor porque ela direciona a luz exatamente de forma que a gente consegue enxergar melhor o trabalho, a área que a gente está trabalhando, fazendo a marcação de um furo. Então, nessa posição, o LED é melhor do que aquele que vem aqui. Então, para trabalhos em área com pouca iluminação, a luz de LED nesta posição acaba criando uma sombra, aqui na hora da gente fazer um furo ou parafusar alguma madeira. Bom, e o quinto ponto, que para mim é algo novo, uma novidade em parafusadeiras a bateria, é o sistema inteligente do motor, que ele identificar algum superaquecimento na máquina. O motor vai desativar o gatilho por alguns segundos, então novamente é só pressionar e ela vai voltar a funcionar. Então, embora seja algo novo ainda para as ferramentas parafusadeiras, é bom a gente destacar, porque se trata de algo que qualifica melhor a ferramenta, porque protege, livre de algum aquecimento, algum excesso de trabalho forçado demais que venha a danificar a máquina. Então, é um ponto que eu considero de qualidade para uma ferramenta, para uma parafusadeira. Então, agora nós vamos fazer alguns furos aqui, testar aqui estas brocas. Estas brocas multimateriais, no caso destas aqui, elas furam metal, furam alvenaria, furam madeira e essas outras aqui, que é para furar alvenaria, concreto, que é umas brocas de três pontas, que é mais rápido, faz um furo mais rápido, do que as brocas comuns, justamente por ela ter três vídias. Olha aí, como dá para perceber. Então, coloquei a broca 10mm aqui, velocidade 2 e aqui no martelete. Então, vamos fazer este furo aqui, neste tijolo maciço. Eu não vou perfurar muito para não atravessar a parede, mas realmente é bem rápido, ela faz um furo mais rápido. É mais agressiva do que as brocas comuns. Então, este aqui é a multimateriais. Vamos fazer um furo aqui, em uma madeira maciça. Este aqui é o angico. Então, a madeira furou fácil. Então, agora eu vou fazer um furo aqui, no tijolo maciço. Então, furou muito fácil também, no tijolo. Vou fazer mais um furo aqui, para a gente ver aqui se a virgem, o corte continua afiado. Então, continua fazendo furo normalmente. É por isso que é multifunções, multimateriais. É claro, se fura alvenaria e madeira, ela fura metal sem nenhuma dificuldade. Então, aqui só para tirar mais uma dúvida, eu vou fazer agora um parafusamento sem prefuro. Então, vou usar aqui este parafuso de 6 centímetros ou 60 milímetros. É claro, é só para tirar uma dúvida sobre a força aqui da parafusadeira. Sempre, em madeira maciça, a gente faz prefuro, mesmo porque pode rachar a madeira. E também, é claro, vai acabar danificando a ponta do bit. Provavelmente, esse parafuso vai quebrar se eu tentar tirar ele, mas vamos tentar para ver se sai. E aí, realmente quebrou. Como eu estava prevendo, quebrou o parafuso. Então, no dia a dia, a gente não faz esse tipo de trabalho. É só um teste aqui para a gente ver a eficiência da ferramenta. Mesmo em pinos, que a madeira é bem mais mole, dependendo do trabalho, é necessário fazer o prefuro para ter um melhor parafusamento. Não correndo o risco de estourar a madeira na hora de fazer as junções. Bom, então, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Espero que tenha gostado deste vídeo, um vídeo informativo. Com esta ferramenta aqui, com certeza, eu indico ela por ser uma ferramenta muito boa, completa, dentro daquilo que a gente espera de uma parafusadeira bateria. Então, vou deixar o link aí da Engel, caso alguém queira mais informações. E também da Âncora, tem um catálogo lá com vários tipos e modelos de brocas, também parafusos e buchas de boa qualidade. Então é isso, muito obrigado a todos por ter acompanhado mais este vídeo. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.